Música Me desafiaram nas redes sociais, você sabe aí que eu andei praticando a dança do ventre e algumas pessoas me desafiaram quando ela gostaria de ver você no polidense. Olha só gente, que situação! Eu estou aqui na Academia Adrenaline, não sei se vocês lembram, mas eu estive aqui com a Brig gravando sobre o polidense fitness e vamos ver se eu consigo realizar esse desafio de vocês. Vem comigo! Música Música Oi! Tudo bom? Tudo bem? Vai ser muito difícil. Brig, você lembra que você tinha me convidado para fazer uma aula de polidense, né? Faz tempo. Mas o pessoal de casa, nas redes sociais, me desafiaram também. Colocaram lá, Pamela, eu quero ver você fazendo polidense, quero ver se você consegue. E aí eu vim para você me dar uma aula, você acha que eu consigo? Com certeza, todo mundo consegue. Então, primeiro vamos fazer uns espaços mais básicos, aí se você aguenta, a gente vai fazer o inverso, mais coisa avançada. Então, tudo diferente de você, acho que vai conseguir, com certeza. Música A Brig é da Hungria e já treina há quatro anos. Ela já participou de várias competições. Música Já foi competir também, só que eu comecei do básico, então sempre falou, se eu consigo, todo mundo consegue. Isso é questão de persistência, você realmente tem que decidir o que quer fazer, mas vai conseguindo. Não pode desistir, né? Música Fala um pouco pra gente sobre o polidense fitness, porque assim, muita gente tem essa conotação do polidense como algo sensual, né? Mas ele puxa mais pro lado da... Lado fitness. Então a gente faz muita coisa de pressa, de subir a bala, fica a cabeça pra baixo, porque é muita força. Aí faz os momentos de força, de flexibilidade também, acrobacias. Aí realmente focado na parte esporte. Ainda tem muito preconceito, mas com o tempo, quando a gente percebe o que realmente nós fazemos, aí vai perceber o que é diferente. E trabalha bastante o corpo, o braço, o corpo inteiro. Isso, o corpo intermédio é o mesmo braço, o seu abdômen fica primeiro mais definido. O corpo inteiro, porque quando você quer ficar, só de segurar pelas pernas, só de tudo por cima da perna. Então é muito assento, é bem completo. Aí vai, 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 tudo certo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer nem 1% do que ela tá fazendo. Todo mundo fala a mesma coisa. Ah, Lindo, vou conseguir. Consegui com certeza. Você vai ver. Notou o difícil do que parece. Porque até uma técnica, muitas vezes, ajuda bastante. Você consegue fazer tudo certinho, a cor da técnica, tudo forte do corpo no lugar certo, encaixando certinho. Aí vai ser tudo mais fácil. Só que muita informação pela primeira, vai se fazendo um monte de coisa no mesmo tempo. Aí você vai conseguir. Então, gente, vamos lá. Eu vou tentar cumprir esse desafio pra vocês. Por favor, não deem risada, que eu darei o melhor de mim. Pamela Rosa no Polidense pra vocês. Então, peraí. Pamela Rosa no Polidense. E aí Caio, George Ele é o mesmo Não está indo Não está indo Posso estar comolo é muito bom não é muito bom e bem, muito bom a música e a música é muito bom tchau tchau E aí, gente? Eu sei que vocês estão rindo aí, tá? Mas vai com calma, é minha primeira experiência. Não tem como eu chegar lá e já, ó, fazer a Demi Moore lá no Polydance, tá? Brig, e aí? Meu parabéns. Eu sei que é difícil também, tá? Mas se você é uma roça, sou o que? Eu penso, ó, assim, se você quer dançar, é mesmo montar uma coreografia. Então vamos fazer mais algumas aulas, aí vai conseguir dançar, porque fazendo os momentos separados é sempre mais fácil. Aí quando você junta, já vai ficar um pouco mais difícil, só que tem que treinar um pouquinho. Você quer aumentar esse desafio do pessoal de eu fazer uma aula e você quer que eu aprenda uma coreografia, é isso? Vamos lá, por que não? Então semana que vem vou te ver. Você acha que eu dou conta? Se você conseguir fazer tudo isso hoje, acho que sim. Bom, eu vou aceitar esse desafio, porque eu vou mostrar pra vocês que eu sou capaz, tá? Hoje foi a minha primeira experiência, então na minha última aula, quando eu fizer a coreografia, vocês vão ver aqui uma nova pâmela. Inclusive o meu cinegrafista, que tava super rindo de mim, tava ali torcendo, cai, cai, cai. Mas eu não caí, tá? Pra alegria dele. Então, tipo assim, eu aceito o desafio. Eu vou voltar e a gente vai montar uma coreografia de Polydance. Muito obrigada. Então, semana que vem vocês já vão ver ela dançando de verdade. Pra mostrar o ensaio pro pessoal de casa, né? A gente vai mostrando como que eu vou me saindo e tal, pra vocês verem que realmente vai ter um treino aí. Isso mesmo. Primeiro eu vou te ensinar pra fazer tudo separado e depois a gente pegar um ritmo, colocar uma música e vai tudo isso gramando. Mesmo como os seus erros, mas no final tem que sair perfeito. Sem nada de erro, tudo sorrindo, leve. Mas vai conseguir. Eu vou te treinar pra sair perfeito. Fechou. Bate aí. Semana que vem? Semana que vem tô de volta aqui no Polydance pra aprender e vou mostrar essa coreografia pra vocês. Eu dou conta. Vamos lá. Got me looking so crazy. My baby, I'm not myself. Lately, I'm foolish. I don't do this. I've been playing myself. Baby, I don't care. Baby, your love's got the best of me. Your love's got the best of me Baby, your love's got the best of me Baby, you're making a fool of me Your dive is wrong and I don't care who it is Cause baby, you got me You got me Essa é a Pamela Rosa Ela prova as comidas mais gostosas Visita lugares diferentes Curte altas aventuras E ainda frequenta as melhores festas Onde tudo isso? No programa Charme Aos sábados e domingos na RedeTV